Galera, voltei! Chegamos ao final do nosso desafio Spider Kick. E eu só tenho a agradecer a todos vocês e principalmente aos nossos três participantes. Fala, galera! Último episódio do Reality. Estou muito feliz com os resultados dos três participantes. Foram 8kg de gordura perdidos, 5kg e 3,5kg de gordura. Resultado muito positivo, perda de medida, percentual de gordura, ganho de massa muscular. Estou muito, muito feliz mesmo e é isso aí. Depois de dois meses treinando, fazendo dieta, estou aqui. Graças a Deus eu perdi 5kg. Eu vim todos os dias, treinei todos os dias e estou no resultado de 5kg a menos. Então eu estou muito feliz, obrigado pela equipe, obrigado a todo mundo que me ajudou. E estamos juntos, é nóis! Fala, galera! Hoje é o último episódio. Estamos super felizes porque chegamos na etapa final. Eu perdi 3,5kg, coisa que eu não conseguia perder em um ano. Eu perdi em dois meses aqui com a Spider Kick. Queria agradecer a todos que participaram do projeto, que me convidaram. Foi muito legal, uma honra mesmo fazer parte. E é isso aí, eu vou querer levar a Spider Kick comigo na minha vida. Eu pretendo não parar, vou continuar fazendo esse treino e recomendo para todo mundo. Super abraço! E aí galera, chegamos ao final do desafio de Spider Kick. Estou muito feliz com o meu resultado até aqui. Só tenho a agradecer aos poucos que tiveram com a gente durante esses dois meses. O Jeff, o Felipe, o Guilherme, ajudando aí nesse treino super especial que a gente teve. A nossa nutricionista também, a Reia, uma querida, que seguiu aí a dieta junto com a gente, nos acompanhando e o resultado foram menos 8kg de balança, mais disposição, mais saúde. Eu realmente estou me sentindo muito bem e eu sou muito grata a esse projeto. É isso aí, obrigada! Fala galera, chegamos ao último episódio do nosso reality e foi sensacional. Impressionante a evolução da Beatriz, do Leo, da Patrícia, na coordenação motora, no condicionamento físico, na velocidade, na força, além dos quilos aí que eles perderam e ganho de massa muscular que eles tiveram. Então, assim, sensacional, estou muito feliz por ter participado desse projeto, estou muito feliz de ter feito parte desse programa e aí, show de bola, Beatriz conseguiu pular corda, afinal de contas, aí dois meses e conseguiu sair daqui pulando corda e a galera aqui muito mais bem-condicionada. É isso aí, está esperando o que? Vem para a Spider! Você quer saber mais sobre treinamento, sobre condicionamento físico e sobre dieta? Acesse spiderkick.com.br e venha fazer parte da família Spiderkick e esperamos vocês para o próximo desafio.